O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kevin Martins e a gente está aqui com o Bernardo Pinzon e também com o Wagner Rolim, que veio entregar o Fusca da Brega Lise para o Bernardo, que foi o contemplado aí. O que você achou de ganhar esse Fusca? Eu nem esperava, né? Agradecer a Foco Produções ter trago essa grande festa para a cidade de Itapes e foi sorte, foi meu dia de sorte. E aí Wagner, entregando esse Fusca hoje, e a festa como é que foi? A festa foi muito boa, bastante gente curtiu e só comentário bom sobre a festa. E a gente já quer deixar o convite, 13 de agosto de novo, mais uma da Foco Produções, em parceria com o bonde de Eldorado, vamos comemorar o aniversário do DJ Luquinhas com a área VIP Open Bar. É isso aí pessoal, então já sabe, próxima festa da Foco, fica ligado aí que vai ter mais promoções aqui na Lagoa TV. E aí